Olá meus amores tudo bem com vocês por aqui está tudo bem graças a Deus e hoje pessoal eu vou estar ensinando a vocês a fazer um cural com o milho da latinha que vocês vão amar essa nossa receitinha é muito saborosa e bem prática e lembrando para você que é novo ou nova por aqui já te convido a se inscrever no meu canal deixar o like comentar compartilhar e ativar o sino de notificações na opção todas para toda vez que eu postar um vídeo novo aqui você ser notificado na hora então vamos para o vídeo olha só pessoal aqui no liquidificador eu vou estar colocando dois sachês eu estou utilizando isso é o milho de sachê assim mas pode ser é o milho da latinha também eu vou estar colocando dois sachês desse aqui no liquidificador eu vou estar colocando também pessoal um litro de leite eu estou utilizando aquele leite da fazenda mas vocês podem utilizar o leite integral que vocês quiserem e agora pessoal a gente vai estar batendo tudo para estar triturando bem o nosso milho já terminamos de bater o nosso milho pessoal e agora a gente vai estar passando em uma peneira para estar tirando o excesso daquele bagaçozinho que fica se vocês não quiserem também não precisa estar passando não você pode deixar do jeito que está mesmo sem passar na peneira que fica bom também eu já terminei de passar todo o milho na peneira pessoal e agora eu vou estar colocando 1 xícara de açúcar minha medida da minha xícara de 200 ml eu vou estar colocando também pessoal 8 colheres de amido de milho não ficam pensando pessoal que fica com gosto de amido não que não fica e é só para o amido na verdade só para dar a firmeza na nossa canjica porque como é milho da latinha o milho conserva ele não tem muito amido como o milho da espiga mas não se preocupe que não vai ficar com gosto de amido vai ficar o gosto da canjica a mesma canjica como se você estivesse feito com milho da espiga eu vou estar misturando bem até a nossa o nosso amido de milho dissolver por completo enquanto isso não levei ao fogo não tá pessoal vou dissolver a maisena primeiro nosso amido de milho quando nosso amido de milho estiver bem dissolvido ou se vocês quiserem estar misturando a parte também para depois colocar aqui aí depois que a gente vai estar levando para o fogo eu vou estar colocando também pessoal um pouquinho de coco ralado porque eu gosto muito da canjica com coco ralado eu sei que em alguns lugares aí é conhecido como curau mas aqui na Bahia a gente conhece como canjica e eu sou apaixonada por canjica e eu estou pessoal fazendo com o milho em conserva que é uma opção para quem mora em cidade grande e tem hora que não acha milho da espiga porque tem épocas do ano que a gente não acha o milho né agora essa época agora aqui na Bahia já está começando a aparecer o milhozinho o milho verde da espiga mas eu resolvi fazer para vocês a sua opção com o milho em conserva porque eu sei que é um pouco difícil em algumas localidades conseguir o milho o milho na espiga mesmo o milho verde então resolvi fazer a sua opção para vocês com o milho em conserva para vocês verem que dá super certo e que fica bom do mesmo jeito como se você estivesse feito com o milho com o milho verde eu vou estar utilizando também pessoal uma colher de margarina eu estou utilizando a margarina com sal porque eu não tinha sem sal aí se vocês forem utilizar sem sal vocês coloquem uma pitadinha de sal só para dar uma realçada no sabor da nossa canjica e agora pessoal a gente vai estar levando essa misturinha toda para o fogo e mexendo bem até engrossar e agora pessoal é só a gente ir mexendo sem parar que é para não empelotar até a nossa canjica até o nosso cural dá o ponto de ficar mais firme mais cremoso não pode parar de mexer não tá pessoal porque se a gente parar de mexer ele vai empelotar e fazer aqueles gruminhos pessoal vocês vão gostar muito dessa nossa canjica ela é bem simplesinha vocês viram que eu não coloquei muitos ingredientes foi só o milho o açúcar o coco e uma colherzinha de margarina e o amido só para dar liga para dar consistência eu não coloquei muitos produtos como tem umas receitas por aí que coloca muito leite condensado creme de leite eu resolvi fazer uma receitinha bem simples para vocês e eu tenho certeza que vocês vão amar muito essa nossa canjica olha só pessoal o nosso cural já está cozido já está prontinho olha só pessoal a cremosidade e agora a gente vai estar colocando em uma vasilha eu coloquei uma partezinha aqui no refratário pessoal eu vou estar colocando um pouquinho assim aqui no prato porque eu estou com vontade de comer ele já molinho assim e lá eu vou estar deixando esfriar para estar cortando se vocês quiserem vocês podem estar comendo assim mesmo um mingauzinho que fica um mingauzinho mais cremoso ou então vocês podem estar deixando de esfriar para poder estar cortando eu vou estar colocando um pouquinho de canela por cima pessoal porque eu amo canjica com canela se vocês não quiserem vocês não precisam estar colocando não aí essa parte é opcional mas se vocês gostarem pode estar colocando bastante canela que dá um saborzinho ainda melhor é o nosso cural olha só pessoal para vocês verem que quanto mais a gente deixa esfriar mais consistente ele fica ó já está começando a já a ficar durinho ao ponto de corte mas eu estou com vontade de comer assim bem cremosinho e esse foi o nosso videozinho de hoje pessoal cural com milho de latinha espero muitíssimo que vocês tenham gostado dessa nossa receitinha fiquem todos com Deus tchau e até o próximo vídeo até o próximo vídeo e aí tudo o próximo vídeo